Salve, molecada! Geração Gamer na parada e não é clickbait o que você acabou de ler no título do vídeo. É informação séria, é informação concreta e motivacional para todos nós que amamos o PES e o eFootball. A gente vai dar mais uma chance para eles. Uma informação que acabou de sair vinda do Renan Galvani, que para quem não conhece é o cara que mais manja, que sempre lança em primeira mão as informações, as bombas tanto do PES quanto agora do eFootball. E eu estou deixando aí também na descrição o canal dele, ele está dizendo, cravando, que sim, cara. A versão 1.0, a versão final do eFootball, está para sair no final de abril, na última semana, para a primeira de maio, cara. Só que antes disso vai ter um chamado playtest, que vai ser um teste realizado tanto em Londres quanto na França e nos Estados Unidos, que é onde tem os escritórios aí da Konami e os caras, ó, influenciadores e a mídia também vai lá para testar esse jogo. Só os caras, é claro, chamados pela Konami. Infelizmente, aqui no Brasil, ninguém provavelmente será chamado, mas se for, vai ser maneiro. Porém, também não adianta muita coisa, porque segundo o Renan, esses caras vão testar, vão dizer lá, dar o feedback para a Konami, mas, ó, boquinha fechada. Não vão poder contar nada do jogo até o dia do lançamento, ou pelo menos as vésperas dele. Essa informação é muito importante, cara. Para quem está enjoado de jogar PES 2021 e para quem migrou para o FIFA 22, vai ter mais uma chance aí para a Konami tentar se redimir. E eu espero, cara, sinceramente, do fundo do meu coração, que a Konami tenha caprichado nesse update e que lance em breve também Master League rumo a Estrelato. A versão 1.0 vai chegar, mas tudo indica, é claro, que ainda não terá a Master nem o rumo, ou talvez tem, né, né? Vai que os caras lançam essa braba e a gente fica felizão da vida. Mas vamos lá para dentro, confiram lá o canal do Renan para vocês verem as informações em primeira mão. Tamo junto sempre, comenta aí o hype que vocês estão, a esperança, se vocês têm esperança ou não ainda no eFootball e se vocês acham que essa versão 1.0 vai ter coisas muito interessantes que eram do PES 2021 e vai se agregar o eFootball e nos transformar nos caras mais felizes do mundo com um super jogo. É o que todos nós queremos. Tamo junto, até a próxima!